Olá pessoal, vamos em frente. Vamos agora começar a trabalhar um pouco com a ferramenta Documentos Google, ok? A interface Google Drive, nós vamos escolher a opção aqui, clicar em Documentos Google. Documentos Google nada mais é do que o editor de textos da Google. Você não precisa de instalar esse programa em nenhuma máquina, ele é totalmente online, ele é gratuito, ele sofre uma série de atualizações com o passar dos tempos, correções, como todo software, só que como esse software não é não executado, não é executado e não está instalado no seu computador, você não participa ativamente dessas atualizações, ou seja, elas são feitas e você nem percebe muitas vezes que um novo recurso surgiu, uma nova funcionalidade apareceu ou um problema que existia antes não existe mais. Essas correções são todas realizadas de forma transparente pela Google, ok? Temos aqui como todo e qualquer programa, uma barra de ferramentas com várias opções, temos aqui a opção de impressão, desfazer, refazer, questão do pincel, o zoom, os tipos de textos, aqui é o tipo de fonte, o tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, cor do texto, enfim, links, alinhamentos, lista com marcadores, listas numeradas. Você perceba que colocando o ponteiro do mouse em cima do botão, você aparece a descrição de utilização do mesmo. E também temos aqui a barra de menu, ok? Com as opções tradicionais, vocês podem verificar aí várias opções, várias de formatação, etc. Ok? Temos também a possibilidade, temos aqui uma ajuda, né? Que com bastante informação, caso você necessite, certo? Qualquer texto, é uma folha em branco, você vai digitar o seu texto, qualquer informação nessa tela, assim como você faria em qualquer outro editor de texto, ok? Temos aqui também uma área para você colocar o nome do seu texto, nome do seu arquivo. Então, vou colocar aqui, ó. Curso de Google Drive. Vou escrever aqui, ó. Curso de Google Drive. C4. 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 Ifs. Ok? E ele salva automaticamente para você, certo? Se nós fecharmos aqui essa janela, C4. 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 C4 Obrigado.